Hoje, sintonize-se para perceber o que alimenta o seu espírito e deixe todo o restante de lado. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E hoje nós estamos no Kim 111 e estamos no sexto dia da Onda Encantada da Serpente Vermelha pelo Tzolkin. E muitos me perguntam, mas o que é essa Onda Encantada? Gente, a Onda Encantada é a unidade medida fractal padrão que é utilizada no Tzolkin. No termo Onda Encantada, ele se refere ao poder do movimento e encantada, que seja o encantamento. Então se refere ao poder que a pessoa adquire estando em harmonia com a realidade. Assim, conhecer e percorrer uma Onda Encantada é demonstrar um aumento do poder autônomo por meio da identificação harmônica com todo o tempo quadridimensional. O Kim 111, o Macaco Ressonante Azul, na contagem sagrada dos Maias Galácticos, traz o poder da magia, comanda a harmonização e sintoniza o serviço com a ação. Então, como canalizamos o nosso serviço aos outros? E o Macaco Ressonante Azul traz a magia do conhecimento com habilidade. Ele joga com a magia que possui o conhecimento. O princípio da cocriação com a vida superior e representa o conhecimento, a magia, a inteligência e a habilidade. O Kim 111 é um portal de ativação galáctica, que é quando as ondas beta operam na base cósmica, o que significa um alinhamento dimensional no qual os corredores entre várias dimensões estão sincronizados, em um tubo de comunicação direta entre elas se estabelece. É o dia ideal para estarmos receptivos a canalizações do nosso eu superior e as transmissões evolutivas sagradas. O mantra é O tom da harmonização, da vibração, da inspiração, da canalização e do poder místico significa estar alinhado com as vibrações desejadas. E o dia de hoje nos convida a harmonizar com o nosso eu superior para nos ajustarmos e entrar em harmonia. E quanto mais sintonizarmos com essa natureza superior, mais fácil se torna canalizar informações, energias e formas. Então, preste atenção à ressonância das pessoas, lugares, situações, pensamentos, emoções, conversas e veja com o que sintoniza com você, para perceber o que é que alimenta o seu espírito. E deixe todo o restante de lado. O tom ressonante, Chuen Maia, nos convida a observar a sua consciência, de que maneira pela qual você se harmoniza em busca do seu viver com alegria e liberdade. E essa energia nos convida a nos harmonizarmos com o nosso eu superior para ajustar e entrar em harmonia. E quanto mais sintonizamos com a nossa natureza superior, mais fácil se torna canalizar informações, energias e formas. Portanto, preste atenção à ressonância de pessoas, lugares, situações, pensamentos, emoções, conversas e veja como é que você se sintoniza com tudo isso. E perceba o que é que alimenta o seu espírito e deixe todo o restante de lado. No tom ressonante, Chuen Maia nos convida a observar com consciência a maneira pela qual você se harmoniza em busca de viver com alegria e liberdade. E essa energia nos convida a ser mais descontraídos mediante ao processo de mudança e a autoaceitação que se apresentam e precisam ser acolhidos. Chuen brinca com a frequência do drama da vida, se inspirando na plena percepção de que a vida é um palco de encarnação e de que ele é apenas o ator, aprendendo com um personagem que incorpora ou encarna. E isso faz com que você encare a vida como ela realmente é, um aprendizado rico de aventuras e grandes ensinamentos. Hoje, sintonize-se e ressoe com um modo alegre de brincar com a vida de maneira consciente, responsável e ao mesmo tempo descontraída. Use o poder das habilidades, dos seus dons que habitam dentro de você e sintonize-se apenas com pessoas, situações, relações que lhe tragam o modo simples de viver e experienciar o holograma temporário da vida, proporcionando uma realização. harmonize-se com o seu aspecto brincalhão e surfe nessa onda fantástica da existência. Ingláquese, eu sou o outro você. Gratidão por assistir a esse vídeo, compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou e é novo por aqui, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações, fica por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Deixe o seu like, é muito importante para o desenvolvimento do nosso canal. E por favor, comente aqui abaixo nos comentários. É muito importante para o crescimento do nosso canal. E compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sente no seu coração. Dessa forma, a nossa mensagem é levada para o mundo. Desejamos luz, amor e paz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e nos vemos nos próximos vídeos.